Música Fala Curiosos, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Leão, trazendo aqui pra vocês Deck Profile, hoje de B-Trooper É um deck gostoso de jogar, não é tão relevante no meta Mas ele pode surpreender aí na sua local, caso você opte de usar esse deck Vamos começar então Começar com o main deck aqui Começar com a engenizinha de B-Trooper Você vai usar 3 bug, starter do deck Esse deck ele sempre vai precisar de 2 monstros pra você começar o combo no campo Então a bug é um ótimo starter porque ela, normal ou special Ela traz outra cópia dela do deck, do cemitério ou da mão Como a Konami ainda não fez um level, um link 1 de inseto bom pra gente poder usar Precisa de 2 monstros no campo Você vai usar 2 Sting Lancer 2 Scale Bomber 1 Rolador de Bosta, que eu gosto de chamar assim E um Might Neptane Essa é a engenizinha de B-Trooper Aí a gente usa também a engenizinha de Battle Wasp Que fica bem bom nesse deck também Você vai usar 3 Sting de Poison 3 do Alfinete E um do Arbalest Essa é a engenizinha de Battle Wasp Os outros insetos que a gente usa 3 do Ressonante Uma das melhores cartas do deck O Ressonante Porque ele tem 2 efeitos e os 2 efeitos não é uma vez por turno Então você usa e abusa desses efeitos dele Uma de quando ele sai do campo você adiciona um level 5 ou maior E a outra quando ele é banido você pode milar um inseto do deck Usa 2 Ressonante C, que é starter também Você dá normal, você faz o link 1 com a miragem Ela triga no cemitério e você adiciona um inseto de 1500 terra Então ele também é um bom starter Um Dragon Bite Um do Doom Dozer Um Scary Mouth Um Gok E um inseto grande Que é o monstro comum que a gente usa quando mila o Gok Esses são os outros insetos que a gente usa Deixa eu empilhar aqui Aí, de Spell A gente usa um do campo do B-Trooper Duas da descida que faz a ficha Duas fusão pronta, né? Pra trazer o Quagard do extra deck Uma Foolish Uma do... Da Counter Trap do B-Trooper Que é muito boa A gente só usa uma mesmo Porque tem como ela acertar de novo Se você encontrar um monstro com 3000 ou mais de ataque Então ela é muito boa Uma Khalid Duas Crossouts Isso eu uso aqui Porque na onde eu jogo aqui Como o pessoal gosta de usar bastante a Hand Trap Eu prefiro não tomar do que dar Então por isso que Porque eu uso uma Khalid Duas Crossouts E só essas tags aqui Uma da Ash Uma Infinity Um Draw E um Nibiru Que esse deck, né? Se tomam essas interações aqui Sofre muito Então esse é o bem deck que eu uso Tá? Vamos de extra deck O extra deck Eu uso Dois do Chifre Né? Ótimo link dois pro B-Trooper Porque ele dá uma norma adicional E tudo mais Dois do Atlas Que é o Boss, né? Do deck Uma do Seraphim Duas Picofalena Que é muito boa também Né? Os dois efeitos dela É ótimo Um do Almirage, né? Esse já é o mais genérico É... Um Phoenix E um Unicórnio A Slink 4 Uma Apolosa Um do Calibre Espada O Sword, né? Um do Abomination O Quaggar E a Cigarra E a Cigarra Essa daqui também a gente usa bastante Porque ela é... É um Negate, né? Traz também do Cemitério Um Monstro Quando ela muda a posição de batalha Eu tô usando o Abomination Mas se eu tivesse O Access Code Talker Eu usaria ele, né? Porque é bem melhor Que você dá já o ATK Mas como eu não tenho uso O Abomination e o Sword Beleza? Esse então é o... É o... É o Deck E agora a gente vai lá pros combos Beleza? Vamos lá então galera Pros combos É... O combo Funciona de tal maneira É... Você vai usar aqui, né? Um do Sting Um Affinity E esse daqui pra descartar Eu pus o Ressonante Que ele, né? Pra descartar Ele é o melhor, né? Seria, né? Mas pode ser qualquer um pra descarte Então você vai fazer Normal Sting efeito Ele busca um Battle Wasp do Deck Você vai buscar o Arbalest Buscar aqui o danado Arbalest Aí você vai dar o efeito aqui do Sting da mão Ele se invoca por especial Quando você controla o inseto Segundo efeito dele Ele dá 200 de Burn É... É... No Panate É... Pra cada alfinete que você controla Como só tem um É só 200 mesmo E é importante Não esqueça de dar esse... Esses 200 de Burn Viu? Aí você vai fazer Link 2 Aí você faz o chifre Chifre Efeito Invocação normal Arbalest Aí Arbalest Quando ele entra por normal Efeito Ele traz um Battle Wasp Do cemitério Do cemitério, né? É em posição de defesa Isso mesmo Você traz o Sting O Sting Ele tem outro efeito Além de buscar Ele é uma negate também Quando ele tá em campo O oponente Ativa um efeito de monstro Você pode tributar outro monstro E nega os efeitos do monstro Então o Sting Além de ser Starter É uma negate também Tá? Caso você Tenha ele em campo Aí você vai fazer Link 2 de novo Ficou Falena Aí o efeito dela Você descarta uma carta Pra equipar Num outro monstro Insetos no campo No caso A gente vai equipar No chifre Aí o monstro equipado Ganha 5 anos De ataque de defesa Isso Só que isso é irrelevante Você vai equipar Justamente o ressonante Tá? Você equipa o ressonante Aí aqui você já vai fazer O link Ó Dá pra você fazer O efeito dela Segundo efeito Você volta 3 E dá uma draw Ela é muito boa Você dá Ela tem dois efeitos Muito bom Além de equipar Você dá esse efeito aqui Ó E ela dá Uma draw pra você Ó aqui o que eu peguei Draw Ok Aí você vai fazer O link 4 Vai entregar o efeito Do Ressonante Você vai fazer aqui Já o O atlas Né Aí o efeito do ressonante Você adiciona Um level 5 Né Deixa eu ver aqui Isso Aí eu já vou adicionar O Doom Dozer Ou você pode adicionar O Might Né Vamos fazer o Might aqui Que eu vou fazer o combo De Lock Beleza Adicionou o Might Aí você vai ativar o segundo efeito Do Do O Chifrex Ele entra por especial Você banir 3 insetos Você vai banir os 3 aqui Ó Né Ele entra por especial Aí vai dar efeito Efeito Como não é uma vez por turno O efeito do ressonante Você vai dar efeito Efeito Né Você vai milar 2 insetos Pro cemitério Aí você mila A Goke E A Scare Mouth A Scare Mouth Que é o Que você vai dar o Lock A Goke já vai ativar o efeito dela Né Como a gente milou ela Vai ativar o efeito Que aí o efeito dela É você buscar um Um inseto level 4 Aí se você busca um inseto normal Ele entra por especial E dá um pop no No Monstro do oponente Que tem um ataque igual Ou maior Do inseto Que você invocou Mas aqui Você só faz isso Quando o oponente tem Né Alguma coisa lá Pra você destruir Algum monstro Né Quando não tem A gente adiciona O Rolador de bosta aqui Vai se adicionar ele Aí Invocação especial dele Você bone um inseto E ele entra por especial Beleza Aí aqui a gente vai fazer Invocação especial do Might Ele volta 3 banidos Que foi banido Que é de main deck Esses 3 E ele entra por especial Você pode pôr ele Mod de defesa Né Aí aqui vou ativar O efeito do Gigante Dando pop No chifre Pra trazer do deck Um bitrooper Ele quando ele sai Ele é banido Depois que ele se invoca Do cemitério Tá Aí a gente vai trazer A bug Aí você traz a bug Né Duas cópias dela Quer dizer Traz ela Efeito Ela traz outra Aí aqui Que a gente vai fazer A cicada Né A gente faz a cicada E aí a gente vai terminar A final board É isso daqui Né Do bitrooper Aí tem Né Uma outra forma Que eu já vou explicar Pra vocês Aí na end phase Você dá o efeito Do Might Né Aí você dá um alvo Aqui em um desses monstros Pra dar mil a mais De ataque Né Toda vez na end phase Ele faz isso Tanto na minha Como na do oponente Aí você dá o efeito Dele E já dá o efeito Da cigarra Que aí ela Desassocia uma matéria Né Você nega Os efeitos do Might E aí Ela pode Mudar a posição De defesa De batalha De um dos monstros Que tá em campo Você muda o dela mesmo Que aí dá o segundo Efeito dela Terceiro né No caso Né Que aí você pode invocar Um inseto Do cemitério Pro campo Em modo de defesa Aí você vai invocar A Scary Moth Que aí a Scary É Ela Loca o oponente E a gente Também De dar um special Por turno Mas isso daqui Pra nós É relevante Que na volta Você né Dá pop nela Ou usa ela Como material Então Ela é uma Winda De inseto Que Loca o oponente Por um special só Esse é o combo aqui Né Vai ficar Desse jeito A sua board Né O que que você pode fazer também De vez você trazer A Bug Pro campo Você pode trazer também O Sting Aí o Sting adiciona A Counter Trap Do deck Que aí você Seta a Counter Trap Né Aí no turno do oponente Se você controla Um inseto Ele ativa um Efeito de monstro Você nega Tal Na End Phase Se você controla Um Um monstro De 3 mil Ou mais de ataque Você bana um inseto E ela volta pra cá Né Esse é o Efeito da Counter Trap Eu prefiro Com a da Cicada Né Que aí você tem o Negate E a Cicada Traz no No turno do oponente Também ela traz Um inseto Pro Pro campo Então Mas também você pode Terminar desse jeito aqui Beleza Esse Né Foi Praticamente dois combos Aí pra você Pra você Fazer aí Com esse deck Né Esses são os combos Mais padrão Que faz com esse deck Esse deck vai mudar Ele vai mudar Porque vai vir suporte Né Então ele vai mudar É Porque vai vir lá O A fusão Né De De Bitrooper Que vai vir Que dá pra você fazer Com Instant Fusion Com a spell de fusão Deles também E vai vir mais uns Outros insetos Também Se eu não me engano E até no estrutural De Trap Tricks Também Que eu acho Que vai dar uma ajudada Nesse deck aqui Beleza Agora eu vou pro Pro combo De a gente fazer Uma Uma outra board Aqui Beleza Três aqui Com a O que faz A Apolosa Né Esse deck aqui Ele te restringe Muito a inseto Como eu falei Pra vocês Nos outros combos É Ele te restringe A inseto Quando tal chifre Ou Atlas No campo Então pra você Fazer a Apolosa Ou fazer algum outro monstro Você tem que usar Muito recurso Por isso que aqui Eu tô fazendo combo Com quatro cartas Tá Então vamos lá Ó Você vai usar A Red Fusion Pus aqui O inseto ressonante O alfinete O alfinete E a Sting Então vamos lá Você vai ativar aqui Red Fusion Paga a build de vida Invoca Um Fusão Sem efeito Né Tô invocando aqui O Quagar Que ele é inseto Aí Um da Normal Sting efeito Busca Busca no Arbalest Busca no Arbalest Efeito do alfinete Na mão Ele se invoca Por especial Quando tem Um inseto Segundo efeito Duzentos de Burn No oponente Que eu já falei Faz diferença No final Não esquece Link 2 Vai fazer o chifre Efeito Chifre Normal adicional Efeito Arbalest Invocação Do cemitério Trazendo Sting Link 2 Novamente Vai fazer A Pico Falena Vamos aqui Efeito Pico Falena Descarta Uma carta E Equipa Vou equipar no chifre Um monstro Do deck Cadê o outro Ressonante Ressonante Top Vou fazer um link 3 Com o chifre E o QH Aí vai dar o efeito Do ressonante Fazendo a serafinha Aqui Efeito do ressonante Adiciona um level 5 A maior inseto A gente vai adicionar O Doom Dozer Dessa vez E não o Mite Neptane Aí o Doom Dozer Cadê você aqui Aí aqui Vou dar A invocação especial Do Doom Dozer Banendo 2 A gente Bane os dois Ressonante Que vai dar efeito 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 Mila 2 Inseto A gente Mila Agok Cadê a gok Agok Que vai dar efeito E a Scare Efeito Da gok Quando cai Do cemitério Adicionar um level 4 Inseto A gente A maioria das vezes É o Assault Roller A não ser Que esteja No seu turno E o oponente Já tem Alguma coisa No campo Um monstro Preferencial Que aí Você adiciona Um inseto Ressonante Porque ele se invoca E dá um pop Se for um monstro Do oponente Com ataque igual Maior Então geralmente No seu turno No turno 1 Você busca O Assault Roller Que ele também Entra por especial Aí você vai fazer A invocação especial Dele Banindo 1 Ele entra por especial Aqui a gente Já vai fazer Apolosa Porque a gente Não está travado Inseto Não tem o Chifre E nem o Atlas Mas antes Eu vou dar o efeito Da Picofalena Um efeito muito importante Você volta Três insetos Tanto pro deck Ou pro extra deck Vamos voltar aqui Um Dois Ou o Scar Não Vou voltar esses aqui Esses três E aí você dá Uma draw Importante porque Opa Vou colocar aqui Vamos supor que eu dei A draw disso Dei outro ressonante Mas vamos supor Que você pega uma tech Uma ash Uma imperman Você já te ajuda No turno do oponente Peguei aqui Deu uma draw Agora eu vou fazer O link 4 Que é a Apollo Três matérias Então vai ter Três interações No turno do oponente Aqui Dá pra fazer O Atlas também Aí a gente vem aqui Ativa o efeito Do chifre no cemitério Bane 3 Um De banir ela Três Bane 3 E ele entra Pro especial Aí 3 4 Ah tem um efeito Do serafim Esqueci de mencionar Quando ele entra em campo Ele ativa o efeito Que ele ganha Dois calter Pra ele Dois calter de serafim Envopou o nome Mas é dois calter Que ele ganha Aí no próximo turno Ele tem um efeito rápido Que você pode É Tirar um calter E ele invoca Um inseto de level 4 Do cemitério Em modo de defesa Ele tem esse efeito É muito lento Né Porque ele tem No primeiro efeito Ele tem ganho o calter Pra depois No próximo turno Ele poder Fazer a invocação Mas Ainda ajuda Porque no turno do oponente Você pode Invocar um monstro Mas a gente quase Não deixa ele em campo Então a gente vai fazer O link 4 O atlas Aí aqui Você pode terminar Com as duas situações Ou com o cicada Ou com o sting lancer Dá o pop O efeito do Do atlas Nele mesmo Você pode dar nele mesmo Ele sai Aí você pode trazer A scoot bug Que aí você faz o cicada Que eu acho melhor Né Na minha opinião Não faço tanto O sting lancer Porque É Eu acho que Sei lá Não é tão Tão relevante Pra mim Na minha opinião Eu faço o cicada Pá Porque aí o cicado Dá o efeito Tem uma interação Com o cicado Então você vai ter 4 negate 3 da poluose E 1 do cicado E Ainda você pode Trazer um monstro Do cemitério Com o sting lancer Né Você faz o Dá o pop nele Traz o sting lancer Vai trazer A counter trap Uma coisa que eu esqueci De mencionar No outro combo Quando você traz A counter Né Aí você seta ela Aí você tem Um inseto Você ativa E você só pode Trazer ela de novo Se você tiver Um monstro Com 3 mil Ou mais de ataque Então se você tiver Só o sting lancer No campo Você não vai trazer Só se você tiver O atlas Ou algum outro Obtrooper Que esteja com 3 mil Ou mais de ataque Pra poder banir Um monstro E baixar ela de novo Tá Então aí você vai Poder usar ela Só no trono do oponente Ou no seu trono Na revolta Vamos dizer assim E então por isso Que eu gosto mais Da cicada Tá Então esses eram os combos Né Os combos do Combo Que você acha Que também é legal Que a gente não fez Aqui Outros decks Que eu posso trazer Tá trazendo aqui Pra vocês Tá E é isso daí Valeu galera Até a próxima Tchau 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 Tchau.